Essa noite sonhei com você Lembrei daquele dia que a gente se beijou no mar Deu vontade de correr pra te encontrar Pra te encontrar Eu queria voltar a viver Tudo aquilo que a gente viveu O tempo passou e ainda tô aqui O tempo passou e eu ainda sou Eu penso em você sempre antes de dormir Quando eu acordo eu penso em ti E aí? E aí? E se a gente voltasse a ser Tudo que um dia a gente foi E você deixasse de ser só você E voltasse a ser só nós dois Eu pago pra ver a cara do povo Vendo a gente junto de novo E se a gente voltasse a ser Tudo que um dia a gente foi E você deixasse de ser só você E voltasse a ser só nós dois Eu pago pra ver a cara do povo Vendo a gente junto de novo E aí, e aí, e aí Eu queria voltar a viver, tudo aquilo que a gente viveu O tempo passou e além da tua vida, o tempo passou e eu ainda sou teu Penso em você sempre antes de dormir, e quando eu acordo eu penso em ti E aí, e aí E se a gente voltasse a ser, tudo que um dia a gente foi E você deixasse ser só você, e voltasse a ser só nós dois Eu pago pra ver a cara do povo, vendo a gente junto de novo E se a gente voltasse a ser, tudo que um dia a gente foi E você deixasse ser só você, e voltasse a ser só nós dois Eu pago pra ver a cara do povo, vendo a gente junto de novo E se a gente voltasse a ser, tudo que um dia a gente foi E se você deixasse ser só você, e voltasse a ser só nós dois Eu pago pra ver a cara do povo, vendo a gente junto de novo Eu pago pra ver a cara do povo, vendo a gente junto de novo Eu pago pra ver a cara do povo, vendo a gente junto de novo